ACHETA Olá, baixinha! Baixinhos não, né? Porque a sua altura corresponde à sua faixa etária, né? Então, nesse caso... Olá, jovens humanos imaturos em fase de desenvolvimento! Eu sou a Tia Lacerda do Cabeçorra Superdudadinha! A atração feita especialmente pra você que já nasceu com um QI um pouquinho mais elevado que sabe muito bem que a tia só tá aqui porque tá precisando de dinheiro. A gente tem que pagar nossas contas, não é verdade? Oi, Tia Lacerda! Olha só, é um astro-rei do Sistema Solar utilizando o rosto de forma representativa para manter a comunicação desse vídeo ativa! Tia Lacerda, eu acho que está na hora de praticar os números, hein? É verdade, figura lúdica representativa do Sol! Vamos lá! Vamos lá! Duas laranjas mais duas laranjas É igual A quatro Quatro laranjas vezes setenta e dois Duzentos e oitenta e oito Duzentos e oitenta e oito Vezes a quinta parte de cem mil Cinco milha e setecentos e sessenta mil Taltaram duzentas e trinta e nove Cinco milha e setecentos e sessenta mil Duzentos e trinta e nove laranjinhas! Qual a raiz quadrada dele Deste número grandalhão Eu quero a resposta com decimais Dez mil e quatro Cinco mil e quatro Cinco mil e quatro Cinco mil e quatro Ae, muito bem! Vocês mandaram muito bem! Mas tá fácil também, né, gente? Tá muito fácil! Olha só! Eu acho que está na hora de cantar a música dos bichinhos, hein? E hoje nós vamos conhecer os lindos hábitos do ornitorrinco Mas vocês já sabem como é que funciona a aula trilingue da tia Lacerda, não é? A tia não vai cantar em português, a tia vai cantar em alemão E vocês vão cantar os backing vocals em... Em japonês, muito bem! Vamos lá! A tia pôr, se estái semi-achta-vati Se sou e gab-teir autos e in iam A tia 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 Gficy roda de mim tá a tia a tia a tia a tia-tia a tia a tia é Hatr! Gente! E agora SYSLYW GUNNYC V Guardians! E aí Ai